Oi, hoje eu vou falar de mais uma câmera analógica daquelas facilmente utilizáveis conhecidas como point and shoot, saboneteiras que você só coloca o filme, as baterias e já sai fotografando por aí desta vez eu vou falar desta Yashica MD-185AE, então vamos para mais esse vídeo Bom, e como de costume, primeiramente eu sempre começo falando um pouco das especificações desta câmera porém é muito difícil algumas câmeras achar os termos técnicos, qual que é a velocidade, qual que é a abertura que essas câmeras tem por serem mais antigas é difícil obter algumas informações, mas eu acredito que por ser point and shoot realmente dessas mais fáceis de utilizar a abertura deve ser padrão assim como a velocidade, então deve ser na casa das aberturas, no caso de f5.6, f4.5 ou f3.5 e a velocidade deve ser 1 barra 60 ou 1 barra 125, então não se preocupe muito com esta parte realmente esta câmera foi construída para você só colocar o filme, não se preocupar muito com isso e já sair fotografando a única coisa que você vai se preocupar é escolher aqui embaixo, que eu vou mostrar mais de perto para vocês o ISO que vai dos 100 e 400 ou você escolhe a opção com flash Bom, eu peguei aqui já o meu filme teste que eu vou colocar, vou mostrar um pouquinho mais de perto para vocês lembrando que caso estejam procurando por filmes fotográficos eu tenho o meu link da Amazon, lá você encontra diversos filmes para você comprar e adquirir, assim você também ajuda aqui o canal e você já pode colocar e sair fotografando com a sua câmera analógica e agora eu vou mostrar um pouquinho mais de perto, vou colocar o filme, as baterias e mostrar como você pode já sair fotografando com a sua câmera da Yashica Bom, e aqui está a câmera mais de perto, para começar eu vou colocar as duas pilhas AA que necessita para esta câmera funcionar que fica aqui no compartimento de baixo, é só abrir a tampinha para o lado direito assim e vocês já podem ver que tem o positivo que é para cima e o negativo aqui embaixo lembrando de sempre que for utilizar estas câmeras analógicas antigas, procure sempre utilizar pilhas novas para dar uma potência maior quando for ligar esta câmera, porque muitas vezes elas podem estar muito tempo paradas então recomendo sempre utilizar pilhas novas, porque se estiver muito fraca, as vezes a câmera não vai funcionar então vou utilizar estas duas pilhas AA padrão, vou colocar o positivo aqui e o negativo aqui embaixo e aqui a câmera na frente, em cima, tem uma alça de pescoço aqui embaixo, aqui é o botão de rebobinar e aqui atrás é onde coloco os filmes que eu vou colocar daqui a pouco com as pilhas colocadas é só ligar a câmera aqui, você já pode dar um teste e aqui embaixo é a escolha de ISO de 100, 400 e flash eu estou com o filme teste aqui que é um ISO 200, então eu vou selecionar o ISO 100 que é para fotografar mais fora em dias ensolarados com muita luz e se você for utilizar o filme 400, é sempre recomendável que é, aliás, seria aqui é sempre recomendável para dias mais nublados, se você for fotografar dentro de lugares mas também é, eu recomendo mais utilizar o modo flash que esta câmera tem então sempre que for fotografar em lugares internos, eu recomendo sempre utilizar esse modo flash independente do filme que você utilizar mas, como eu só vou fazer um teste aqui com este filme, eu vou colocar aqui no ISO 100 apesar de ser 200, então é um ISO mais próximo vou virar aqui atrás, vou abrir o compartilhamento é só colocar, puxar a alavanca para cima o pinozinho aqui para baixo do filme, está vendo? colocou aqui, puxou a cauda encaixou assim pode ver que já agarrou automaticamente, quando colocou o filme, pode fechar dou um clique dois cliques a contagem do filme está aqui embaixo e você, depois de dois cliques, já pode sair fotografando a partir da terceira foto, já é a sua foto que você vai tirar e fazer fotos lindíssimas aí com a sua câmera vou colocar no modo flash para vocês verem o flash, sempre que você for fotografar com flash, espera um pouquinho antes de fotografar porque ele demora um pouco para carregar se você fotografar duas vezes seguidas, pode ver que o flash não disparou então espera um pouquinho a luz aqui às vezes vai acender, demora um pouquinho para a luz acender mas eu recomendaria esperar de 20 a 30 segundos antes de fotografar com flash novamente então vou voltar aqui no modo 100 e vou fotografar até o final, até completar as 36 fotos do filme então acelera aí vocês viram que automaticamente, sem precisar apertar o pinozinho aqui de baixo quando você completa o número de fotos, ele começa a rebobinar sozinho ele está um pouquinho lerto porque a pilha que eu estou utilizando é um pouquinho mais fraca ela já está gasta, então lembra sempre de utilizar pilhas novas para esse tipo de câmera antiga ele vai rebobinando eu vou mostrar como tirar o filme depois e já levar para revelar é muito simples e pronto e pronto, quando parar de fazer o barulho do motor rebobinando você pode... significa que parou de... o filme voltou inteiramente para a casa então é só fechar a câmera, agora você pode abrir o compartimento e mesmo que a ponta esteja para fora, não se preocupe com isso que é só colocar inteiramente dentro e você pode levar o seu filme para revelar agora bom, então é isso, espero que tenham gostado de mais este vídeo mostrando como utilizar câmeras analógicas desta vez está a Yashica MD-185AE e caso você tenha alguma dúvida em relação a esta câmera ou qualquer outra câmera analógica que você possa ter aí na sua casa deixe aqui embaixo nos comentários, talvez eu possa te ajudar então é isso, muito obrigado por assistir este vídeo se inscrevam aqui no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo valeu!